O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente contratada pela Folha de São Paulo. Lula oscilou dois pontos para cima e ampliou a liderança sobre Bolsonaro, que se manteve estável. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula do PT teve 47% em julho e em agosto. Oscilou para 45% no início deste mês. Manteve os 45% em duas pesquisas e agora oscilou para 47%. Com a margem de erro tem de 45% a 49%. Jair Bolsonaro do PL tinha 29% em julho, avançou para 32% em agosto. Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro. Passou para 34%, oscilou para 33% e agora manteve os 33%. Com a margem de erro tem de 31% a 35%. Ciro Gomes do PDT tinha 8% em julho, em agosto 7%, depois 9%, 7%, 8%, agora 7%. Na margem de 5% a 9%. Simone Tebet do MDB aparecia com 2% em julho e em agosto. Em seguida avançou para 5%. Manteve os 5% nas três pesquisas mais recentes. Com a margem tem de 3% a 7%. Simone Tebet está tecnicamente empatada com Ciro Gomes. Soraya Tronic do União Brasil não era candidata até julho. Em agosto não pontuou. Depois 1, 1, 2, agora 1. Com a margem pode chegar a 3%. Soraya Tronic está empatada no limite da margem de erro com Simone Tebet. Em julho e agosto 6% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. E 4% nas quatro últimas pesquisas. 3% responderam que não sabiam em julho. 2% em agosto e no início deste mês. Depois 3% e 2% nas últimas pesquisas. Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a estrela Lula lá, brilha a nossa 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 estrela